Olá, confeitados! Sejam bem-vindos ao Diário de Cupcake Canal. Eu sou a Joyce Larissa e hoje vamos falar sobre os produtinhos novos da Garnier. Para você que usa maquiagem, é importante você ter um cuidado antes e pós a maquiagem. Por quê? Usa excessivo de maquiagem a longo prazo, se você não tem um cuidado, se não retira a maquiagem de forma adequada, usando demaquilante, lenços demaquilantes ou sabonete e até mesmo limpando a sua pele com um sabonete específico para o rosto, a sua pele pode começar a ter lesões, criar espinha, oleosidade excessiva e por mais que você use uma base de qualidade, não vai dar aquele efeito bom, aquele efeito bonito, sabe? De pele bem cuidada, porque você não está cuidando da sua pele corretamente. Então, não é um produto caro que vai fazer a sua pele ter aquele aspecto bonito, hidratado e saudável. O que vai fazer isso é você cuidar dele usando produtos específicos. Não é o produto que você usa no seu corpo, por exemplo, que vai ser bom para o seu rosto. Eu já mostrei aqui para vocês em alguns vídeos, cuidados que eu tenho com a pele do meu rosto. Se você tem curiosidade, eu vou deixar linkado aqui embaixo, para você estar vendo quais produtos eu uso no meu dia a dia. E esses produtos que eu comprei e que eu vou mostrar para vocês, eu já venho usando dois deles há alguns dias e já tenho assim a minha opinião do resultado que ele está dando no meu rosto. E eu vou passar para vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E depois você vai me falar nos comentários o que você achou e quais as diferenças que eu notei e que você notou também se você comprou esses produtos. Qual é o resultado que ele deu na sua pele? Esses três produtinhos, eles têm as propostas parecidas, que são... Eu vou dar uma lida aqui para vocês, que é deixar a pele uniformizada e brilho controlado instantaneamente, sensação de pele limpa, efeito mate por 12 horas e reduz marcas de expressão. Aqui que é a máscara que tem uma proposta diferente, mas eu vou explicar para vocês mais para frente. Eu vou começar falando para vocês do hidratante. Eu paguei R$35,99 e eu já venho usando há alguns dias e hoje eu usei de uma forma diferente, que é antes da base. E eu tenho uma dica para vocês que é, após você passar o hidratante, deixa ele secar na pele, deixa a pele absorver bastante ele. E depois você passa a base, deixa a base secar um pouquinho, antes de você passar pó, sombra e finalizar com outros produtos. Por quê? Se você passar a base logo após você passar o hidratante, não vai ficar um efeito muito bom. Então, eu dou essa dica para vocês esperarem alguns minutos. O hidratante é que ele é anti-oleosidade, tem a vitamina C, combinação com antioxidantes e filtros solares, que são UVA e UVB, que dá essa textura e esse toque seco na pele, que dá um resultado legal quando você combina com a maquiagem e também quando você usa ele sozinho, né? Quando você não quer usar maquiagem, mas que você quer cuidar da sua pele, quer usar um hidratante, é legal você usar ele, porque ele vai diminuir aquele brilho excessivo da sua pele, além de tratar ela. Ele vem aqui nessa caixinha, vou mostrar para vocês a embalagem. É bem pequenininho, é 40 gramas que vem, tá? Mas que vale bastante a pena, porque com pouco produto você consegue espalhar por todo o rosto. E ele também tem essa proposta de deixar a pele mais uniforme. Ele, eu paguei R$35,99, já venho usando há alguns dias, mas hoje eu usei de uma forma diferente. Eu quis passar ele antes da maquiagem. Por quê? É importante você, antes de passar a base, passar um hidratante. Eu troquei, eu venho usando um outro hidratante, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, e hoje eu passei ele, mas uma dica que eu tenho para vocês é deixe ele secar bem na sua pele, a pele absorver bastante, antes de você passar a base. Porque senão você vai ter um efeito, assim, não muito bom, sabe? Quando ele misturar com a base. Então é importante você deixar a pele absorver, depois você passa a base, deixa a pele absorver a base, a base secar, e aí você vem com os outros finalizadores, que é o pó, o iluminador, essas outras coisas que você passa no rosto. E a sombra, e etc. Você vai passando gradativamente, mas após você passar ele, você espera uns minutos, depois você passa a base, espera mais alguns minutos, que o efeito vai ser bem melhor. O segundo item é esse sabonete facial, que também é demaquilante. Ele tem aquela mesma proposta de reduzir marcas, deixar o efeito mate, a pele mais lisinha, né? Aquela pele com aquele efeito de pele de neném. Bem lisinha, bem bonita. E tem a vitamina C. Limpa profundamente, remove a maquiagem sem agredir a pele. Tem uma textura cremosa, e ele também tem aquela coloração mais perolada. É bem bonita a coloração dele. E, gente, ele tem 120 gramas, mas com um pouquinho, pouco produto mesmo, você consegue remover bem a maquiagem. Eu gostei bastante, ele espuma bem, e tá aqui que ele dá pra ser usado 360 vezes. Então, compensa bastante. Eu paguei nele... Eu paguei nele R$25,99. Uma dica é, quando você for usar ele no rosto, aplica um pouquinho na mão, e coloca um pouquinho de água. Assim, você consegue espalhar melhor, e tirar muito facilmente a sua maquiagem. O terceiro item que eu quero falar pra vocês, é essa máscara facial. Ela também tem como proposta, deixar esse efeito mate, deixa a pele mais iluminada, e mais radiante. Eu vou usar ela pela primeira vez. Os outros itens, eu já venho usando já faz alguns dias, e tenho percebido, assim, um resultado bem bonito. Minha pele, ela é bem oleosa, e realmente eu sinto a minha pele mais sequinha, mais hidratada, e também mais bonita. Eu vou usar, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou gravar um pequeno vídeo, onde eu vou mostrar pra vocês, como que fica, como que se usa, né? Eu aplicando ela na pele, e também o resultado depois final, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque os outros produtos que eu usei dessa linha, eles foram ótimos pra minha pele. Pronto, lavei meu rosto com sabonete demaquilante, e agora eu vou aplicar a máscara no meu rosto. É a melhor parte. Vou abrir ela aqui. Nossa, gente, vem muito produto aqui dentro, olha só. Vou tentar mostrar pra vocês. Dá uma pausinha. Produto mesmo, muito mesmo, olha. Vem ensopado de produto. E é assim que a gente gosta, né? Eu vou tentar tirar um pouco aqui. Eles falam mesmo que a gente pode estar tirando um pouquinho. Agora eu entendi o porquê. Olha, vem ensopado a máscara. A pele vai ficar bem hidratada. Eu vou tentar abrir a máscara aqui, sem melar tudo. Desenho aqui do rosto, né? Acho que não tem lado certo, né? Não tem lado certo. Vou colocar aqui. Vou esperar 15 minutinhos e já volto pra mostrar pra vocês. Eu vou tirar agora aqui a máscara. Já deu 15 minutos. Se passaram 15 minutos que eu tô usando ela. Aí eu vou tirar um pouco do excesso com o algodão. É o que fala na embalagem. Também fala que uma máscara é equivalente a 28 gramas de serum. Ela é bem hidratante e dá aquele efeito de tirar a oleosidade e deixar o efeito mate na pele. Essa máscara facial eu paguei R$18,49 nas farmácias aí. E você encontra facilmente. Eu acho que o custo-benefício é muito bom porque realmente vem muito, mas muito produto. E é muita vitamina e muito hidratante. Você consegue usar acho que no máximo umas duas vezes, né? Você consegue usar porque você tem que usar com a pele limpa. É importante você lavar e secar bem a sua pele antes de aplicar a máscara. Assim você consegue usar os dois lados dela. A máscara atua como uma compressa refrescante. Eu senti bastante esse efeito enquanto eu estava com ela. Mas uma dica é se você tá com a pele lesionada por conta de sol ou qualquer outro motivo não use essa máscara porque pode dar uma certa ardência no local lesionado por conta do ácido e... Deixa eu ler aqui que eu não consigo pronunciar. Cadê? Por conta do ácido e alurônico. Pode dar uma certa ardência e até uma vermelhidão na sua pele. Eu gostei bastante do resultado. Deu aquele efeito mate e eu acho que eu ainda consigo usar ela mais uma vez. Não sei. Eu vou tentar aqui porque realmente vem muito produto e isso é muito bom porque a máscara absorve bastante e o seu rosto também. Você consegue sentir que a máscara tá agindo em todas as partes do seu rosto. E isso é muito legal. A essência dessa máscara é a tecnologia que ela é feita de um tecido ultra fino de origem vegetal. Além de ser embebecida que eles falam com hidratante que vai deixar a sua pele muito bonita muito radiante. A primeira vez que eu vi esses produtos foi num stand na drogaria. Me chamou bastante atenção. Eu vi a Isa fazendo a propaganda. Muito lindo, gente. Muito bonito. E depois eu tava acompanhando um reality show e eu vi as pessoas usando esses produtos e eu percebi que a pele deles ficou mais bonita mesmo, sabe? Assim, mais hidratada. E esse efeito mate também chamou bastante atenção. Foi aí que eu comecei a ter mais curiosidade e comprei assim pra mim ver se realmente ia fazer um efeito bom na minha pele. E eu gostei bastante. Eu venho percebendo a minha pele assim mais saudável, mais bonita. As marcas de pressão realmente diminuem bastante. Poucos dias que eu tô usando eu já percebi assim um efeito e um resultado muito bom. Então, eu só não comprei a água micelar. Tava em falta. Mas eu quero trazer pra vocês também a água micelar. Eu vou comprar e vou começar a usar e vou falar também pra vocês o resultado que dá na minha pele. Eu gosto de trazer pra vocês produtos que realmente assim eu uso no meu dia a dia e que eu sei que vai dar um resultado muito bom. Tá chegando o final do ano e a gente gosta bastante de usar maquiagem e geralmente quando você vai também em uma festa você usa muita maquiagem e é importante você conseguir tirar essa maquiagem de uma forma correta e cuidar da sua pele. Assim a sua pele vai estar sempre bonita, iluminada e você vai estar sempre satisfeita com a sua aparência. A nossa pele é exposta diariamente a diversas agressões. Poluição, sol, calor, oleosidade excessiva. Então é importante você ter esse cuidado diário pra assim você ter uma pele mais bonita, mais rica, mais hidratada. Então é legal você usar produtos específicos também pra sua pele. Se a sua pele é seca, a sua pele é oleosa, é importante você conseguir identificar isso. Vá a um dermatologista pra ele passar produtos específicos pra sua pele e tenha esse cuidado diário. E usando hidratante, usando um sabonete líquido facial, um sabonetinho cremoso facial. E também você ir aplicando essas máscaras hidratantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Me ajude a chegar a mil inscritos pra me conseguir ter os benefícios do YouTube e continuar trazendo o vídeo pra vocês. Compartilhe com quem você ama pra pessoa também saber produtos que dá pra cuidar da pele, produtos que você consegue comprar facilmente na drogaria. E beijos, até o próximo vídeo e tchau!